Crocante por fora, macio por dentro e sequinho na medida. Não é à toa que bife à milanesa é um clássico. E eu vou te ensinar a fazer em casa um bife à milanesa assim. Primeiro, vamos começar temperando a carne. Já cortado assim, em bife mais fininho. Eu tempero com grill magi. Dá uma olhada no nosso vídeo com dicas de como cortar carne bovina para ficar bem macia. Agora, batemos os ovos. Com uma pitada de sal e pimenta do reino. Se quiser dar um sabor diferente, pode usar também o orégano. Agora é hora de sujar um pouquinho as mãos. Deixamos na bancada três recipientes. Um com a farinha de trigo, os ovos batidos e farinha de rosca. Faz assim para cada um. Primeiro, passa o bife pela farinha de trigo. Mas ó, tira o excesso de farinha e aperta bem para aderir. O segundo passo é passar cada um dos bifes enfarinhados pelos ovos batidos e temperados. Deixa o ovo escorrer um pouquinho. O último passo é sempre a farinha de rosca. A gente aperta bem essa casquinha para que ela fique bem aderida ao bife. E não solte na hora de fritar. Repete esse processo para todos os bifes. Você já deve estar craque a essa altura. Agora, vamos aquecer o óleo numa frigideira grande para fritar os bifes. Eles têm que ficar totalmente cobertos pelo óleo. Pode parecer estranha, mas a fritura pode ficar encharcada se você coloca pouco óleo. Vivendo e aprendendo, né? O óleo também não pode ficar quente demais, viu? Senão doura por fora e fica cru por dentro. Então, vamos fritar em fogo médio. Assim, os bifes fritam por igual e ficam ao ponto por dentro. Para manter a temperatura do óleo, coloca poucos bifes por vez. Sempre levando em conta o tamanho da sua frigideira. Essa dica também é importante. Depois que eles estiverem dourados, a gente vai tirar da frigideira e deixar secando em um papel absorvente. Agora, se você quiser, esse bife à milanesa pode virar uma parmegiana rapidinho. É só cobrir com molho de tomate e queijo mussarela ralado. E levar ao forno numa assadeira. Aí, deixa assar até o queijo derreter. Difícil é escolher o seu preferido. Olha, já pode contar para todo mundo que você faz um bife à milanesa caseiro irresistível. Al 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 Amém.